Vamos de música? Bande das Maravilhas! Eu amo! Beijo, meninas! Afasta o sofá e quebra o bumbum, vai! Eu quero ouvir! Ai, que maravilha! Ai, mas que gostoso rebola com tudo dentro em cima desse garoto Eu sou a Pepita, se liga só no que eu vou te falar Eu quero é tresmentada até você se arrepiar, então eu sento Em cima desse garoto rebola e senta Que isso, muito gostoso, agora eu sento Sento, 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 rebola e senta E aí, festival! E aí, Pepita! Qual é desses novinhos? E aí, bosta das Maravilhas! E a gente chama, pai! E a gente orienta novinho que vai ser tiro de raba A noite toda com certeza dá e nada Rebole e senta o novinho, joga bem na sua cara Respeita, que as meninas chegaram Se orienta novinho que vai ser tiro de raba A noite toda com certeza dá e nada Rebole e senta o novinho, joga bem na sua cara Respeita o bonde que essa aqui vai ser pedrada Vai! E aí, Pepita! Esses novinhos não são de nada Ai, que maravilha Ai, mas que gostoso rebolar com tudo dentro Em cima desse garoto Eu sou a Pepita Siga só no que eu vou te falar Eu quero só três pentada Até você se arrepiar, então eu sento Em cima Rebole e sento Que isso, muito gostoso, agora eu sento Sento, 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 sento Rebole e sento Que isso? Se me orienta novinho que vai ser tiro de raba A noite toda com certeza dá e nada Rebole e sento novinho, joga bem na sua cara Respeita o bonde que essa aqui vai ser pedrada Vai! Delícia! Eita!